A rara flor do Brasil Sumiu de cá, dizem que fugiu Qualquer coisa a ver com a normal que lhe bateu Por não a querer largar, imagino eu Lembro bem como era quando chegava Todo homem são largava, tudo especava Embasbacado, por demais desarmado Sem pensar que não posesse o queixo no lugar Cheguei a sonhar de mão dada a passear Seguindo o teu riso, uma brincadeira Antes de te abraçar E depois, só com silêncio entre as dor Sinto que há algo para dizer E logo as mãos começam a tremer Conto com toda a coragem para vós não falhar E digo que vejo o mar no teu olhar Eu 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 vejo o mar no teu olhar Cheguei a sonhar de mão dada a passear Seguindo o mar no teu olhar Seguindo o teu riso, uma brincadeira Antes de te abraçar E depois, só com silêncio entre os dois Eu vejo o mar no teu riso, uma brincadeira Sinto que há algo para dizer E logo as mãos começam a tremer Conto com toda a coragem para vós não falhar E digo que vejo o mar no teu olhar Eu vejo o mar no teu olhar Eu vejo o mar no teu olhar Eu vejo o mar no teu olhar Amém.